Jeans Pritz Records Brasil Eu sei que bem lá no fundo É uma saudade danada Desmentos que o romantismo ia bem Agora deixa de bobagem Vem curtir nostalgia Não perca o melhor dessa festa Você vai ver como é bom Ter alguém que me dê Aquele velho beijinho na testa Você vai ver como é bom Sinceramente eu acho que isso não tá com nada Acho mesmo que não lhe fica bem Eu sei que bem lá no fundo É uma saudade danada Dos tempos que o romantismo ia bem Mas vou se deixar de bobagem Vem curtir nostalgia Não perca o melhor dessa festa Você vai ver como é bom Ter alguém que me dê Aquele velho beijinho na testa Você vai ver como é bom Aquele velho beijinho na testa Aquele velho beijinho na testa Aquele velho beijinho Oh 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 oh